Olá, começa agora o Jornal da Câmara, segunda edição. Vamos aos nossos destaques, Hackfest e virada legislativa. Os vereadores convidam a população para participar do evento. O presidente da Câmara apresenta ao Ministério Público de Contas projeto da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. TV Câmara recebe homenagem pela Academia Paraibana de Ciência e Administração e o programa Painel Cooperativo foi premiado. Hoje é segunda-feira, a gente traz as vagas de trabalho no Cine João Pessoa. E em tempos em que a tecnologia domina nossas vidas, vamos falar sobre moeda virtual, criptomoeda, bitcoin. Você sabe o que é isso? Vai saber daqui a pouco. Como comprar, investimentos, isso é possível? Um coach financeiro vai explicar e ensinar como dar aí os primeiros passos na nossa nova vida financeira. O Jornal da Câmara, segunda edição, o seu Jornal do Almoço, começa agora. Olá, boa tarde. O Hackfest 2018 e a virada legislativa acontecem essa semana na Estação Ciência, no Altiplano, de 16 a 19 de agosto. E os vereadores convidam a população para participar. Convidar todos para participar em dia 16, 17, 18, 19, Hackfest, na Estação Ciência, a parceria do Ministério Público, agora com a Câmara Municipal de Pessoa, que eu só tenho a parabenizar o presidente da casa, a iniciativa dessa parceria. Lá tem vários temas, mas o principal, combate à corrupção, combate ao desvio do dinheiro público. Teremos várias personalidades a nível nacional e também a nível estadual. Então, eu queria convocar a população para participarem do Hackfest 16, 17, 18, 19. É uma iniciativa aí do Ministério Público, aí à frente, o promotor Otávio Paulo Neto, que nesse ano teve, a gente deu um passo para a gente aliar aí o legislativo, Pessoense, com órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público. Primeiro, com a nossa virada legislativa, que foi realizada no ano passado, a primeira virada legislativa do país. E aí, juntando aí com o aplicativo Mudamos, na verdade, com a democracia digital. E nesse ano, a gente não somente vai ter a virada legislativa lá no Hackfest, mas a gente vai ter a possibilidade de colocar desafios lá na Maratona Hack, que é o Hackfest, desafios do Legislativo Pessoense para as pessoas nos ajudarem a ter um legislativo melhor. Mais uma vez, parabenizo o presidente Marcos Vinícius, outra grande iniciativa. A gente consegue se aproximar cada vez mais da sociedade, trazendo a virada legislativa para dentro do Hackfest, um programa que hoje é nacional, quem dirá, inclusive internacional, um programa que realmente tem um impacto extremamente forte para o país. E eu acho que a Câmara Municipal participando com isso engrandece ainda mais a casa e, com certeza, também irá engrandecer o Hackfest. E só para lembrar, a inscrição e todas as atividades são gratuitas. Vai lá no portal da Câmara, clica no banner do Hackfest. No site, você vai encontrar várias informações. Então, vai lá no nosso portal www.cmjp.pb.gov.br. Durante a manhã, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, acompanhado de uma comitiva, foi ao Ministério Público de Contas apresentar o projeto da nova sede da Câmara Municipal. Quem traz as informações para a gente agora, ao vivo, é a repórter Sueli Gonçalves. Boa tarde, Sueli. Oi, Rosângela. Boa tarde. Pois é, a comissão da Câmara Municipal de uma pessoa foi composta pela diretoria-geral aqui da casa, a Secretaria de Comunicação, além do presidente, como você falou que estava, o vereador Marcos Vinícius, estavam também o vereador Carlão e o vereador Léo Bezerra. Eles, junto ao arquiteto que fez o projeto da nova sede aqui da Câmara Municipal de uma pessoa, fizeram esta apresentação ao procurador-geral do Ministério Público de Contas, que fica dentro do Tribunal de Contas daqui da Paraíba. Na semana passada, a instituição aqui, a Câmara, já havia ido ao órgão para fazer a apresentação, mas ao presidente do TCE, que é o conselheiro André Carlos Torres. Hoje, foi para o procurador-geral do Ministério Público de lá, que funciona dentro da instituição. Então, conversei com os vereadores que acompanharam, conversei também com o próprio procurador-geral, e eles falaram da importância dessa casa ter uma nova sede, da necessidade também, e principalmente do acesso e do conforto para os vereadores e para a população que procura a Câmara Municipal de uma pessoa. A grande importância dessa apresentação, para todo gasto público, um dos princípios fundamentais é a transparência. E é isso que a Câmara trouxe hoje aqui, a transparência, apresentar as contas, os gastos que poderão ser feitos, inicialmente, obviamente, toda a estrutura física da nova Câmara, a importância disso tudo. Então, a transparência é o grande passo do gasto público. A transparência é o que a Câmara vem fazendo desde a sua democratização da nova mesa diretora. A transparência é o que a Câmara faz com a apresentação de projetos e requerimentos. E a transparência é o que a Câmara também faz através da sua nova sede, da sua nova unidade. Mostrar a necessidade de fazer essa obra. O prédio da Câmara Municipal é um prédio antigo, um prédio que precisa de melhorias. Nós vimos que essas melhorias não poderiam ser feitas de pedaços. Então, o presidente Marcos Vinícius decidiu, juntamente com o Tribunal de Contas, mostrando ao Tribunal de Contas, mostrando ao Ministério Público, a necessidade de um novo prédio. Então, foi decidido a derrubada da atual Câmara e fazer uma nova. Uma nova para ter melhor acesso, para ter acessibilidade, e que a população possa verdadeiramente se sentir confortável e visitar a casa. Inicialmente, quando a gente compara com a realidade dos vídeos, né, que foram passados inicialmente, que demonstram a estrutura atual da Câmara, a gente vê, ainda que leigos no assunto, a necessidade das obras. E, assim, é importante esse trabalho porque nós somos acostumados a lidar com a fiscalização de obras públicas, né, como se trata de uma obra pública, assim como as demais obras. Elas passam, de certo modo, pelo CRIVO, pela fiscalização do Tribunal de Contas e, naturalmente, do Ministério Público de Contas. E esse trabalho da Câmara de vir apresentar a obra que está planejando já permite que a gente tenha um primeiro contato que facilite o trabalho que virá pela frente. Como nós sempre realizamos esse trabalho com obras públicas, essa apresentação inicial já permite que a gente adiante o trabalho, já tenha um contato que vá além da mera análise de documentos. Bem, está aí. A ida à Câmara Municipal de uma pessoa para lá era justamente para fazer, como os vereadores colocaram, mostrar a transparência e também botar o Ministério Público de contas de que a casa está aberta, sim, para a fiscalização e que, realmente, essa obra se faz necessária, mesmo porque, Rosângela, a época, quando foi construída a casa, a previsão era de ir apenas para 13 vereadores. Hoje, a gente tem uma cidade crescida, uma cidade maior, com uma necessidade maior de representantes, somando aí 27 vereadores. Então, realmente, se faz necessária essa reforma e o presidente, sempre em suas visitas às instituições, aos órgãos fiscalizadores, ele coloca a importância de crescer a casa, melhorar, para que a população tenha mais acesso aos vereadores, inclusive a acessibilidade, que é algo muito importante, que hoje ainda, na Câmara, não tem com tanta facilidade assim. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. Gente, no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai falar sobre Bitcoin ou moeda virtual. Você sabe o que é? A gente vai falar sobre isso e traz as informações para você numa entrevista no próximo bloco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. As sessões ordinárias são realizadas no horário regimental para o exercício das atividades específicas do Poder Legislativo e para o trato de proposições que lhes são submetidas. Normalmente, acontece de terça a quinta, às nove e meia da manhã. Voltamos com o Jornal da Câmara. Gente, não é novidade que a tecnologia tem invadido as nossas vidas. E é um caminho sem volta. Tem gente que fica louco, se esquece o celular, não verifica e-mail, não vê as redes sociais, não verificou lá os aplicativos de mensagem. Muita gente fica atônita o resto do dia, enquanto não acha esse celular. A tecnologia mudou muitas regras sociais. A nossa comunicação com o outro mudou e muito. E quando a tecnologia muda, as regras da nossa vida financeira. Você sabe que existe moeda virtual, bitcoin, criptomoeda. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coach financeiro, Luciano Rocha, que já está aqui em um dos nossos estúdios. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Rosângela. Prazer. Prazer todo nosso recebê-lo. Agora explica pra gente, o que é essa criptomoeda? Exatamente como você falou. A criptomoeda, o bitcoin, ela surgiu pra revolucionar o sistema financeiro. Principalmente pra quem tem pouco acesso aos sistemas bancários. O bitcoin, ela foi uma moeda que surgiu em 2008, no auge da crise financeira. E o criador, ou criadores, porque ninguém sabe quem criou a moeda de fato. E não sabe se é americano, se é europeu. Não, não. É um criador totalmente anônimo. Ninguém sabe se é uma pessoa, um grupo ou de onde é. Mas o que se sabe é que ele criou o bitcoin com o objetivo de ser uma ferramenta de inclusão de pessoas que querem sair daquele sistema bancário, que pra ele era um sistema bancário que estava em falência por causa da crise. Então o bitcoin, ela é uma moeda que pode ser utilizada fora do sistema bancário. Ela tem um sistema próprio, onde podem ser feitas transferências de valores por dentro desse sistema. E esse sistema elimina intermediários e altos custos de transação, que é o que ocorre no sistema bancário. Quem já teve que pagar altas tarifas de transação, sabe muito bem como o sistema é caro e costuma ser ineficiente em vários momentos. Então, a gente ouviu falar no bitcoin a partir do momento em que grandes empresas e empresas que trabalham com tecnologia começaram a divulgar isso na imprensa, nas redes sociais. Mas como é que funciona com o bitcoin, que foi a primeira moeda? Surgiu em que ano que você falou? 2008? O artigo que criou a moeda surgiu em 2008, mas a moeda começou a funcionar em 3 de janeiro de 2009. Então, essas pessoas que utilizam o bitcoin, ela pode comprar um aparelho de televisão, um aparelho de celular? Eu posso utilizar essa moeda num sistema financeiro pra investimento? Como é que isso acontece? Aqui no Brasil, especialmente. Vamos por partes. Em relação a comprar bens, é possível. Aceitar bitcoins no comércio não é uma tarefa complicada. Tudo que você precisa é de um celular e de um aplicativo chamado Carteira. E a partir desse aplicativo, você já pode aceitar bitcoins em seu estabelecimento. Não existem dados oficiais sobre estabelecimentos que aceitam bitcoin no Brasil, mas existem alguns dados informais. Existem várias cidades que estão fazendo o trabalho de divulgar o bitcoin como meio de pagamento. Um exemplo é aqui em Recife. Temos uma empresa aqui em Recife que eles estão fazendo esse trabalho. E lá em Recife tem diversas lanchonetes, taxistas, postos de gasolina, até mesmo faculdades já estão começando a aceitar o bitcoin como meio de pagamento. Então, em qualquer empresa que o bitcoin seja aceito como forma de pagamento, ele pode ser utilizado pra comprar os bens daquela empresa, independentemente do que ela venda. E é uma forma muito mais fácil, porque é mais fácil do que um cartão de crédito e tem menos taxas, então é bom tanto pro comerciante quanto pra quem está comprando também. Em relação a investimentos, sim, é possível. Uma das grandes vantagens do bitcoin é que ele é um investimento que você pode guardar consigo. Então, ele não depende de um banco pra você armazenar. Então, não é um investimento que dependa do sistema bancário. Então, ele pode ser comprado e armazenado facilmente. Agora, Luciano, oferece riscos? Quando a gente fala de bolsa de valores, por exemplo, nem todo mundo investe em bolsa de valores, até porque precisa ter dinheiro pra isso. E aí são as grandes empresas que se envolvem em grandes transações. Mas o bitcoin, ele sendo utilizado em investimento, ele tem mais risco? Ele oferece mais risco do que uma moeda física? A moeda que a gente já está acostumado, no caso nosso, no Brasil real? Ele oferece risco, sim, principalmente em termos de armazenamento. Como eu falei, o bitcoin é uma moeda que pode ser guardada através de uma carteira dentro do próprio celular pela própria pessoa que investe. E isso traz alguns riscos, porque como é um ativo muito recente, muitas pessoas têm dificuldade pra armazenar, pra criar a carteira, pra guardar a própria senha da carteira. E isso é um problema, porque se você perde a senha de uma carteira que tem bitcoins, você não consegue recuperar. Há assaltantes no mundo virtual em relação a esses bitcoins? Sim. Há assaltantes. Eles atuam principalmente nas chamadas exchanges. Exchanges são como casas de câmbio, onde as pessoas podem comprar e vender bitcoins entre si. Mais ou menos como funciona em uma casa de câmbio ou uma bolsa de valores, no caso das ações. Essas exchanges, quando você deposita bitcoins lá, você está delegando a posse daqueles bitcoins temporariamente pra aquela empresa. Então, os sistemas dessas empresas, eles costumam ser hackeados e isso pode causar perdas dos bitcoins. Por isso que a gente sempre recomenda pra quem está investindo em bitcoin, que não deixe bitcoin guardado nessas empresas. Deixe guardado numa carteira, seja numa carteira de celular, seja em uma carteira offline, que também existe em carteiras... Quando você fala de carteira celular, você está falando de um arquivo fixo. De um aplicativo. Físico. Isso. De um aplicativo físico. Qual seria a outra forma, então, de guardar isso com maior segurança? Bom, existem três formas de guardar bitcoins. A primeira é no aplicativo de celular. No celular. A segunda é através do que a gente chama de carteira física, o hardware wallet. É uma carteira que ela pode ter vários formatos. Geralmente, eu tenho, por exemplo, uma que é no formato de um pendrive, onde eu posso acessar essa carteira pelo meu computador, mas os meus bitcoins ficam guardados nela. Então, eles não ficam na internet. E aí, consequentemente, é praticamente impossível de se hackear, porque os bitcoins não ficam guardados no meu computador. E a senha da minha carteira também não fica guardada no computador. Então, esse é o segundo tipo de carteira. Terceiro. O terceiro tipo de carteira é chamado PayPal Wallet, ou carteira de papel. É o mais simples que tem e surgiu logo com o bitcoin, que é basicamente você anotar o seu endereço da carteira e a sua senha privada num pedaço de papel e você utiliza aquele endereço apenas para enviar para a pessoa de quem você quer receber bitcoins. Aquelas carteiras ficam, os bitcoins ficam vinculados àquele endereço, só que aquele endereço não entra em contato com a internet porque ele está num pedaço de papel. Então, você só vai precisar utilizar aquela carteira um dia quando você quiser, por exemplo, sacar esses bitcoins e transformá-los em reais. Então, você tira da carteira de papel através da sua senha, coloca num aplicativo, por exemplo, de celular, e aí você consegue ter acesso aos seus bitcoins. Mas a PayPal Wallet é a mais segura porque ela não entra em nenhum momento em contato com a internet. Olha, essa coisa da criptomoeda tem inspirado algumas ações e uma lanchonete bem famosa aqui em João Pessoa usou uma moeda diferente num momento comemorativo de aniversário. Aí eles lançaram, só que colocaram uma coisa física, no formato de uma moeda dourada, bonita, que as crianças adoram, e aí elas têm o direito de comprar em outro momento, seja ele qual for, não tem data certa, comprar um outro sanduíche. Isso pode se tornar depois moeda de salário, por exemplo? Bom, no caso específico dessa lanchonete, é importante ressaltar que essa ação é uma ação promocional e a moeda é utilizada exclusivamente naquele estabelecimento. Então, ela tem algumas limitações como moeda corrente. Não é como o bitcoin, por exemplo, que qualquer empresa pode utilizar em qualquer lugar. Mas já existe sim a possibilidade de empresas utilizarem criptomoedas que já existem e que têm essas qualidades como o bitcoin no pagamento de salários. Isso ocorre principalmente na Europa, está ocorrendo bastante, e principalmente no Japão. O Japão é um país que tem adotado criptomoedas, inclusive já regulamentou com algumas regulamentações bem amigáveis, e lá as empresas já estão começando a pagar os salários dos funcionários em bitcoin. Então, é uma revolução que já está em andamento. As criptomoedas, o mercado existe há quase 10 anos, o bitcoin surgiu em 2009, e é uma revolução que vai acontecer e ninguém sabe qual vai ser a criptomoeda que vai reinar no futuro, se é o bitcoin ou qualquer outra, mas a revolução das criptomoedas, das moedas digitais, ela já está acontecendo e as empresas já estão adotando essa tecnologia também. O que é que mais se fala dessas criptomoedas? Elas se tornariam uma moeda universal? Já que surgiu num momento de crise, o objetivo seria esse? Bom, vou tentar explicar para o telespectador ficar mais claro para o telespectador. As criptomoedas surgiram no momento da crise, como eu falei, e o objetivo do criador era uma moeda que desingulasse as pessoas do sistema bancário. Ele acreditava que o sistema bancário, da forma como é estruturado hoje, é um sistema que privilegia classes mais altas, é um sistema manipulado por governos que tende ao fracasso. E aí a ideia dele era ter criado um sistema de pagamentos e transferência de valores que funcionasse justamente para livrar essas pessoas de um sistema controlado pelos governos. E a gente vê isso na prática hoje, inclusive. A Venezuela é um país que está sofrendo um caos econômico gigantesco por causa da destruição da moeda pelo governo. E as pessoas estão começando a usar o Bitcoin na Venezuela não para especulação, para investimento, mas para não morrer de fome. As pessoas utilizam o Bitcoin para comprar alimentos na Venezuela. E a procura é tão grande que o Bitcoin, em um ano, ele aumentou dez vezes de preço na Venezuela em termos da moeda local. Um ano atrás o Bitcoin valia 100 milhões de bolívares, hoje já vale perto de um bilhão de bolívares. Claro que a inflação do país ajudou, mas as pessoas estão começando a utilizar Bitcoin e outras criptomoedas e estão deixando de lado o dinheiro do governo, que é um dinheiro que não tem praticamente valor nenhum. Então, a maioria de nós, entusiastas e criptomoedas, também acreditamos que um dia nós vamos ter o colapso desse sistema financeiro, que é um sistema insustentável. E aí, nesse dia, vai sim surgir uma moeda mundial, não imposta por um governo, mas uma moeda surgida espontaneamente, como foi o ouro até o século XIX, início do século XX. Se vai ser o Bitcoin ou não, nós não sabemos. Mas, sem dúvida, ela tem um grande potencial para ocupar esse papel. Olha, gente, o Bitcoin hoje, ele tem um valor equivalente no Brasil, uma cotação, eu diria, que hoje um Bitcoin equivale a R$ 24.892,10. Não é pouco não, né? Já foi mais. Já foi mais. Já foi mais. No ano passado, ele chegou a bater R$ 70 mil, a cotação. E aí, veio caindo, por conta de uma correção natural. 2017 foi um ano que a moeda saiu de cerca de R$ 1.000 no início do ano para R$ 70 mil no final do ano. Foi uma subida exagerada e teve essa correção natural. Mas quem comprou o Bitcoin no início de 2017, ainda está saindo de um bom lucro em relação a esse valor. Então, é uma moeda que, no longo prazo, ela tende a crescer bastante. Qualquer gráfico de Bitcoin que uma pessoa pegar na internet de 2009 até hoje, a moeda está em ampla expansão. Então, tem uma possibilidade muito grande de ter valorização no longo prazo. Agora, no curto prazo, para quem deseja investir, tem realmente esses riscos. A oscilação, a volatilidade que a gente chama, que é a oscilação da moeda, é muito grande. Então, a gente sempre recomenda, se você vai comprar Bitcoin, em primeiro lugar, estude. Em segundo lugar, não invista aquele dinheiro que você não possa perder no curto prazo. Invista um dinheiro que você possa deixar, pelo menos, por um ano e meio, dois anos, e ver os resultados a partir dali. Porque é realmente um ativo muito mais volátil do que tesouro direto, ações ou outros ativos de outilha. Ok. Luciano Rocha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Obrigada. Parece mesmo uma revolução, né, gente? Depois da internet, eu acho que essa moeda é algo que vai mexer com todo mundo. Olha, gente, o Sindicom Pessoa oferece 101 vagas para essa semana. Veja algumas delas. São sete vagas para carga e descarga. Seis vagas para corretor de imóveis. Cinco vagas para empacotador. Cinco para operador de caixa. E cinco vagas para operador de loja. Cinco vagas para repositor em supermercados. Cinco para vendedor interno. Cinco vagas para vendedor pracista. Cinco vagas para auxiliar de linha de produção. Cinco vagas para balconista de padaria. Também há vagas para açougueiro e para auxiliar de açougue. Para auxiliar de expedição, para encarregado de produção e vagas para gerente de loja. Para ter acesso à lista completa das vagas oferecidas pelo Cines Bom Pessoa, você pode ir até a sede do Cine, que fica na Avenida Cardoso Vieira, 85, bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. O candidato deve apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto com mais informações. E a TV Câmara foi homenageada. Recebeu o prêmio da Academia Paraibana de Ciência e Administração. Eu volto já já. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada. Para você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima! Aprovado! O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tadeu, venha! Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovado! No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem, aprovado! Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovado! Venha o próximo! A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Aprovado! Todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça Eleitoral. Vem para a urna. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quem quer aprender um novo idioma? Atenção! O Centro de Línguas da Paraíba está com matrículas abertas. As inscrições vão até o dia 18. Os cursos são de inglês, francês, espanhol, português e redação. Podem se inscrever estudantes a partir dos 8 anos de idade. Tem também para o pessoal da terceira idade vagas, viu? São necessárias duas fotos 3x4, cópias de RG, CPF, comprovante de residência, além de uma taxa semestral de R$ 200. Alunos da rede estadual de ensino, da rede municipal e servidores estaduais na ativa são isentos da taxa semestral, desde que levem lá uma declaração de matrícula, no caso dos alunos, e uma declaração de vínculo com o Estado, no caso dos servidores. Mais informações? Anota aí o número 99922-8235. O prazo para agendar a perícia de revisão do auxílio doença e aposentadoria por invalidez no INSS encerra nesta segunda-feira. Hoje, foram convocados nesta etapa 180 mil pessoas foram convocadas para essa revisão. Quem não revisar o agendamento pode ter o pagamento do benefício suspenso. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar um novo exame. Se não procurar o INSS neste prazo, o benefício será cancelado. Então, corre se você tem situação parecida. A suspensão do benefício também serve para quem marca a perícia e não comparece. A lista de convocados pode ser consultada pelo telefone 135. Já está aí no vídeo? 135. A TV Câmara de João Pessoa foi homenageada. Durante a solenidade realizada pela Academia Paraibana de Ciência no último sábado, o programa Painel Cooperativo, produzido por um dos nossos parceiros, foi premiado. A exibição do programa é fruto de uma parceria entre a TV Legislativa Municipal e o Sescop, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Estamos muito felizes hoje recebendo essa homenagem aqui da Academia, em nome da mesa diretora da Secretaria de Comunicação, a TV Câmara recebendo pelo programa Painel Cooperativo, que não é produzido pela nossa equipe, mas é por um dos nossos parceiros. Há um ano e meio atrás, a mesa diretora firmou essa parceria e trouxe para a nossa grade o Painel Cooperativo, uma decisão acertada e hoje está aí, fazendo esse sucesso todo, trazendo informação e muito conteúdo para a população, que é esse o serviço da TV Pública. Muito importante para nós, do cooperativismo, em termos de um programa na TV Câmara, que veicula as ações que a gente desenvolve junto ao cooperativismo aqui no Estado da Paraíba. Então isso para a gente é muito salutar, muito importante, e saber que a gente está divulgando as prospecções, as demandas das ações que a gente realiza em prol do cooperativismo, das pessoas que fazem as cooperativas aqui da Paraíba. O evento que reúne representantes das TVs paraibanas aconteceu em um restaurante da capital e foi promovido pela Academia Paraibana de Ciência da Administração, como forma de reconhecimento às emissoras pelos serviços prestados à população. Em cada emissora de televisão tem a administração. Se não houver a administração, como é que se vai desenvolver? Então nós nos valemos para, por cada emissora, a gente eleger um programa, visto pelos nossos acadêmicos, aquele que tenha mais a ver com a própria ciência da administração, enquanto colaboradora para o desenvolvimento social, mas também no sentido de focar num programa para não perder a possibilidade de continuidade da homenagem. Ou seja, a gente pode transformar isso num evento anual, porque desta feita nós estamos homenageando o programa Y de determinado emissor. No próximo ano pode ser um outro programa a ser homenageado, como a repetir o mesmo. Nós ficamos por aqui. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem o Jornal da Câmara, um pouquinho antes da sessão ordinária que acontece às 9 e meia. Eu conto com você amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri